Tá bom, Isaac não quer ver. Vamos lá conversar tudo. Não tem... ninguém vai... Põe a senha... Você vai pro meu canal pra dar um gostei? Tá bom, ah? Você vai pro meu canal pra dar um gostei? Eu não... eu? É você. Eu não. Vinha lá, você deu um gostei. Mentira. Tá, tá, eu vi. Ó, vai tá vendo aí, mentirinho, né? Tudo mentiroso. Vamos lá, começa a... Ah, acho que é bom, foi bom. Vamos lá. A gente vai enfrentar a missa, galera. Não precisarei muito ponte. Parece que eu tô rico. E eu não peguei minha fly-fine, tá? Minha... sei lá qual o nome dela. É o que mesmo? Fly Fly. Isaac, capturei, olha. Olha o que eu capturei. Que é butterfly? Aham. Tá, nunca joguei Pokémon. E nunca joguei. Eu tô gravando. Pokémon é ruim. É não. Tá gravando? Tô. Cadê? Mostra aí. Aqui, um negocinho. E você tá falando com o que o microfone? Olha, vem cá, capa. Oxe, hein? Oxe, hein? Vai, tá jogando. Galera, agora a gente vai comprar ponte. Ah, a gente tá sem dinheiro. Vamos lá. Agora, vamos enfrentar a missa. Só que não. Agora a gente vai alvar ela. Porque ela é melhor. Não, Isaac. Vou dar um corte no vídeo, tá, galera? Daqui a pouco. Voltei, galera. Mas não dá não. Vamos poupar ela. Se eu vou voltar em outra cidade, poupar ela. Mentira, eu nem te dou. Sentei sim, ela morreu. Aí, pega uma bicicleta. Não, nem agora não. A gente tem que ir na outra cidade pra gente pegar um cupom de bicicleta. Nesse não. Aí, a gente volta nessa cidade aqui e pronto. Já pode. Não sei se você vai ver esse jogo. Eu quero zerar de novo. Mas não, eu falei muito, eu falei não. Oi? Aqui é online. Tá, mas você não luta contra a outra pessoa. Dá sim. É só apertar aqui. A gente vai no Google, Sprite nele. E se ele aceitar. Você sabe nem inglês. Ah, não. Eu vou ter que batalhar com ele. Não, não. Não é por aqui, não. Aqui é pra ver, bata. Olha, o cara já tem. Tá, irado. Ah, não sei não, bata. Não sei mais não. Falei, não sei não. Sou nulo. Pronto, falei. Vamos lá, gente. Batalhar com a Misty. Uma das piores treinadoras do mundo. Só que não. É das mais apelonas. E já que não sabe o que eu quero. A primeira vez com a vez ele não gosta. Galera, lembrando que ele vai pro meu canal e ainda não gostei. Claro. Ele correu o vídeo. Só foi nem três que ia ser me escutando. Eu só tenho três. Não, não. Vou dar gostei, não é não. Vou tirar o dislike e vou botar gostei. Não, puta que pariu, agora não, não. Uma de água contra a água. Eita, porcaria. Aqui ele tem 16, 16. Me diga. Você tá ganhando. É? Tá aí. Aí eu vou perder ele na Misty. Água contra a água. Eu não encontrei o Pikachu não pra gente. Antes de noite. Quando eu acabei o vídeo. Fiquei procurando o Pikachu, mas não encontrei. Ele foi dormir. Fui não, eu dormi a noite. Ih, ih, ih. Queijo no material. Ih, ih. Chupa. Vocês estão editarem. É, mas eu... Ela evoluiu. Ela evoluiu não. Ok. É só um coidinho, ela é velho. Então. Ela evoluiu. Envolução, a evolução. Não. Caramba, eu jogo. Doi chifri. Não é melhor fazer uma série de Skyblock. Assim, exato. Qual é? Não, é o Skyblock. Skyblock? Como é? Eu quero jogar Skyblock. Story, Block Story. Ah, é Block Story. Ah, gente. Será? É só noob. Ah, você vai lá. Eu já tenho 200, é... 600 de tudo. De todos os itens. Só pegar a pele e juntar. Tic, tic, tic. Fácil. Jogar de Nub. Melhor que Minecraft. Ah, aham. Só o carro do Terremoto. Aí, gente. E do Tussumano. Tem Tussumano. É? Só isso. Mais nada. E é no Clique Jogos que a gente joga, tá? Por isso que é ruim. Ah, também tem Kogima. Ah, galera. A gente se abre esse negócio. Se aparece, tá no vídeo. Kogima. Kogima. Não presta. Não presta. Não presta. Não, ela trata de evolução. Ele agora só pode envolver o LF36. Tá morrendo. Sim, eu vou botar a ponte nele daqui a pouco. O Bubassaro tá morrendo. Bubassaro o quê? Olha aí, Bubassaro não é uma tartaruga. Isso, Bubassaro, né? I love, sei lá. A minha é Scro... Scrooge. 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 Corrigiando. Nós dois aí no comentário. Tá. Aí, olha. Claro. O porco... O unicórnio e o peixe vai ganhar. Eu tô me gabando. Tá aí. Unicórnio e o peixe. Atacar. Atacar aqui. Pum. Viu? Atacar que metralhado foi eu. Ah, não. Não dá, não. E o... O que é que está o... Ah, mesmo. Eu poderia ganhar esse. Tadamino. Prefiro Digimon. Sim, sim, sim. Foda-se, Digimon. Prefiro Bakugan. Foda-se, Bakugan. Prefiro Yu Yu Hakusho. Eu sei sim. Faça uma série. Yu Yu Hakusho. Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho. Vai lá, boba-se, Lu. Ai, gente. Vou dar um toque no meu time. Bosta. Batalhando aqui. Tchau. Só que nada. Tchau. Galera, matamos. Ele foi um sacrifício. Pokémon. M-O-M-O. É uma bosta. Ah, boa. Galera, entre no meu canal, Isaac Nascimento. Não me diga do seu canal, não deu. Tá, gente. Eu vou matar essa galéinha já falta. Não. Não, não é misto. Ele foi ali. Foi, galera. Gente, no meu canal, ele deu. Voltei, galera. Não dá não pra matar ela. Pega uma pedra. Fala aí embaixo, pega uma pedra. Não. Sério, vai lá. Me pega um sling. Sei lá. É a gente que mata essa galinha. A gente que é ela? Não. Vai jogar Minecraft? Não. Eu te ensino como entrar no server dos outros. Hum, hum. Tá. Ainda tem Minecraft, hein? Tá. Cala a boca! Ah, eu só vou apertar, Z. Me estraga o chão. Você tá estragando o vídeo. Olha aí. Voltei, galera. Joga pra mim aí, Zap. Eu não sei jogar, não. Eu vou tentar. Não, tem. Já. Você não tentou nem como eu atingi. É ele que tá aí. Vamos lá, galera. Olha aí, Starmié. O que você joga esse jogo? Ah, esse daqui é 26, 28. 28 ainda não. Eu dei da nada. Por que você joga esse jogo? Ainda não pergunta, galera. Qual é? Qual é que você gosta dele jogando esses jogos? Joga muita gente. Batata. Batata tem que ser cozida. Batata tem que ser cozida. Batata, você tem que ser cozida. Eu morro aqui. Vou comer batata. Eu vou comer batata. Eu vou comer batata hoje. Na feijoada. Eu vou comer batata hoje. Eu morro aqui. Eu morro aqui. Juro por lá. Eu vou comer batata. Tá vendo, né? Batata. 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 Isso é preconceito. Batata. Batata nem assistiu o vídeo. É sim. Batata. Eu pego a galera do YouTube. Eu pego a terra nevoa. Eu pego a terra nevoa. Não. Mega puxa. Mega aqui. Tanto eu. Será que não? Mega aqui que é? Que carro? Galera assim. Barulho de bosta. Daqui a pouco eu volto, galera. Tchau. Esse mastigado aí. É um som de bosta. É uma merda de Isaac. Mentira. Eu gostava de mastigar chiclete. Eu gostava de mastigar chiclete. Eu gostava de mastigar chiclete. E ele estava tapando a minha boca para não falar. Aham. Olha aí. Aham. Foi verdade. Foi assim, né? Tá vendo? Ele admitiu. Eu não admiro nada. Não estamos queridos. Volte o vídeo. Você vai ver que ele admitiu. Claro, eu vou botar. Estou falando com o Alex, galera. Ninguém está assistindo. Aham. Ah, não. Claro, ainda estou fazendo o vídeo. Eu estou calado. Não sei por que eles estão assistindo você. Aham. Ah, eu sei o que eu vou fazer. Daqui a pouco eu volto, galera. Mais um pouco. Mas agora eu voltei com a quente e uma ferventa. Tá vendo? Nossa, você não fez nada. Silvia. Eu vou matar essa mista rapidinha. Galera, a décima... Não. Você lançou o ataque fraco. Você tá whip. Tá whip, faz o que? A defesa dele cai. E eu caí mesmo. Ai, não, galera. Eu vou comprar... Esse pôr é mais forte pra matar isso. Todo mundo gostando. Tá todo mundo dançando. Vou passar o meu. Mexe, mexe que é bom. Mexe, mexe que é bom. Olha, sua mãe não tá igual a mim. Tá nada. Tá só. A minha não tá rasgada. Mas a minha não tá. Só foi uma piada. Vou passar o teu nível 20. É agora, galera. Ai, se ele matar agora, galera, ele morre também. Eu vou tá sudando por ele. Vai pegar. Você voltou o vídeo. Sim. Sim. Ele foi olhar. E agora que ele morre. Pode morrer. É agora na hora dele morrer, galera. Só que não. Pegue mochila. Por que não faz um vídeo ganho do Detranque? Detranque, galera. Quem gosta de Detranque, vai sair no comentário. Ninguém gosta do seu canal. Tá louca. Quando eu voltar, eu volto. Quando eu voltar, eu volto. Tchau. Tchau.